Ah, põe o vídeo aí, vai, põe o vídeo. Poxa vida, dia dos namorados hoje, hein? Poxa vida, que live especial, e eu aqui tô sozinho, porque eu tenho um medo bobo, né? De me envolver e acabar me machucando, eu sou uma pessoa muito sensível. Enfim, eu queria aproveitar isso e pedir aí pra vocês cantarem pra mim medo bobo, tá bom? Um beijo, viu Maraíza? Um beijo pra você. Quem sabe ano que vem aí, nosso dia dos namorados vai ser mais legal, né? Tchau. Quem sabe ano que vem, primeira dama? Meu Deus, cara, vocês juram por Deus isso? Cunhada, você fez uma cara. Surpresa. Não, quem sabe ano que vem, quem sabe ano que vem a gente casa, né? Porque esse negócio de namorar é pros fracos, a gente já vai casar ano que vem. Olha só.